Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática trazendo para você mais uma videoaula de matemática com muito capricho, com muito cuidado para te ajudar aí na aquisição do conhecimento matemático, ok? Venha comigo! Matemática, simples, simples, simples e prática Simples e prática, prática, prática Encerrando aí a correção das questões da avaliação intermediária da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais 2024 Terceiro ano do ensino médio parte de matemática eu trago nesse vídeo preparadas com todo capricho, especialmente para você estudante que quer revisar todas as habilidades aí do terceiro ano do ensino médio a correção das questões 21 e 22 nesse vídeo mas eu tenho todas elas publicadas aqui no canal Matemática Simples e Prática desde a número 1 até a número 22 aqui nesse vídeo, né? Márcio contratou um novo pacote de canais para sua TV a cabo seu provedor fez uma proposta de aumentar de 100 para 175 canais aumentando proporcionalmente o valor da assinatura Márcio pagava 70 reais por mês e aceitou a proposta do provedor quanto ele passou a pagar então aqui a gente usa uma das três ferramentas mais úteis da matemática olha, são três as ferramentas que eu considero na minha experiência eu tenho 34 anos de magistério dou aula no ensino fundamental e no ensino médio há 34 anos me aposentei em um cargo, mas ainda trabalho com oitavo, nono, primeiro e terceiro ano do ensino médio as três ferramentas, ao meu ver, mais importante da matemática são regra de três simples o que a gente vai utilizar aqui a equação do segundo grau, né? a fórmula resolutiva, popular fórmula do Bhaskara o som e produto e regra de três são três ferramentas que nenhum aluno que quer ser bom em matemática pode deixar de ter tem que ter aí no seu caixotinho então, regra de três simples é simples, você organiza os dados em grandezas, né? aqui a primeira grandeza são canais são quantos canais por 70 reais? são 100 canais e a outra grandeza é o preço se ele tiver 100 canais, ele paga 70 reais se ele tiver 175 canais, quanto que ele paga? como a gente não sabe, a gente usa a letra X de incógnita variável, né? que pode variar aqui, você usa em todos os problemas em cada problema ele tem um valor diferente por isso variável primeiro passo indica uma flechinha para esse X e verifique o seguinte 100 canais, paga 70 reais se o Maurício contratar 175 canais, ele vai pagar mais ou menos obviamente que é mais se é mais, flechinha apontando para o maior e em regra de três simples sempre se cruza alguma coisa se as retinhas, se as setinhas, se as flechinhas estiverem apontando para a mesma direção você multiplica em cruz 100 X 175 vezes 70 0, né? 7 vezes 5, 35 elevei 3 7 vezes 7, 49 3, 52 elevei 5 7 vezes 1, 7 5, 12 somando aí 0, 5, 2, 2, 1 12.250 X é igual a 12.250 dividido por 100 dividir o número por 100 é somente deslocar a vírgula duas casinhas para a esquerda você poderia fazer a quantia e dividir mas chegaria aqui então 122 reais e 50 centavos alternativa correta letra C C de canais vamos agora a questão número 22 a última dessa playlist considere as figuras geométricas apresentadas nas malhas quadriculadas abaixo e um ponto P destacado em cada uma delas em qual dessas figuras o contorno é o lugar geométrico de todos os pontos que é que distam do ponto P é que distam é que distam quer dizer que estão a uma mesma distância pegando aqui se você olhar aqui eu creio que é simples de verificar que é essa figura porque se você pega uma retinha que vem aqui olha todas do mesmo tamanho todas da mesma distância estou colocando aqui essas mas poderia colocar infinitas que todas elas ao chegar aí na circunferência chegaria a uma mesma distância dessa primeira então esse ponto P é equidistante de todos os outros pontos que eu possa colocar em cima da circunferência assim a letra correta é a letra B de bons estudos e por falar em bons estudos vamos provar que não pode ser os outros desenhos por exemplo se eu pegar esse aqui daqui aqui não tem nunca o mesmo comprimento de daqui aqui veja que esse aqui é muito mais comprido então está fora outro também aqui daqui aqui é muito menor que daqui aqui outro caso também se você verificar aqui se eu puxar uma eu posso pegar qualquer ponto aqui em cima desse contorno e olha a distância que tem aqui olha aqui nunca vão ser iguais aqui também é a mesma coisa se eu pegar uma retinha do P e trouxer aqui ela é muito menor que essa que eu trouxer aqui ou que eu trouxer aqui ou aqui então confirma sim que a alternativa correta é a letra B de bom dia boa tarde boa noite de bons estudos e por falar em bons estudos compartilhe esse vídeo aí com seus amigos se você é um professor compartilhe com seus colegas recomende as suas turmas porque esses vídeos podem te ajudar a assimilar habilidades habilidades muito importantes para você que é focado que quer se sair bem no ENEM no vestibular para você que quer dominar a área de matemática isso aqui tem habilidades muito importantes e se você não foi bem nessa avaliação tente outra vez porque na matemática o lápis é muito mais importante do que a caneta se você errou uma vez você volta refaz e acerta e isso te ensina muito também não é só o acerto que nos ensina em matemática o er também nos ensina então como eu gosto muito de música e gosto muito de uma música do Raul Seixas que se chama tente outra vez vou deixar rolando no finalzinho do vídeo para você tente outra vez do grande Raul Seixas com a banda de um a banda de mim só Música Música Amém. 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 Amém.